Música Fala galera, eu sou o Eduardo Fernando e no vídeo de hoje eu e a Lully vamos ensinar pra vocês algumas dicas de decoração de quarto inspiradas no Pinterest vão ser algumas dicas no meu canal e as outras dicas lá no canal da Lully então você já sabe, assim que terminar de assistir o meu vídeo, você corre pra lá e se ainda não conhece a Lully, não esqueça de se inscrever lá também então é isso, se você for novo por aqui, já se inscreve, clica no sininho e chega de blá 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 então gata a lista de materiais e vamos lá para o tutorial e o nosso primeiro DIY são esses quadrinhos com folhas secas e pra fazer ele você vai precisar dessas molduras que você encontra em lojinhas de 1,99 folhas secas de uma árvore qualquer, tinta e pincel a primeira coisa que você vai fazer vai ser colher as folhas que você quer colocar no seu quadrinho depois é só você pegar as suas folhas e colocar elas ali entre as páginas de um livro depois fechar esse livro e colocar algum peso em cima como eu queria que as minhas molduras fossem pretas, eu vou pintar todas delas mas isso é opcional depois de algum tempo que você deixou as folhinhas ali no seu livro é só você tirar elas e elas já vão estar bem legais pra colocar ali no quadrinho como o fundo tem que ser branco, eu peguei aquela folha mesmo que veio no porta-retrato e virei ela, coloquei a folha bem centralizada ali no meio aí é só colocar o espelhinho de volta, colocar na moldura e já vai estar pronto o seu quadrinho pra fazer esses lindos vazinhos de abacaxi eu usei um vazinho velho que eu já tinha aqui em casa pincel, tinta amarela e verde e uma canetinha permanente comecei pintando toda a parte de baixo ali do meu vazinho com uma tinta amarela e com a tinta verde eu pintei aquela parte de cima ali do meu vazinho depois de tudo seco eu peguei uma canetinha permanente e fui fazendo esses desenhinhos como se fosse uma letra V ali em toda a parte amarela do vazinho depois de seco é só plantar a plantinha que você quiser e está pronto pra fazer esse porta-lápis, porta-canetas super fofo você vai precisar de um potinho de vidro que você tiver por aí areia e uma plantinha artificial eu comecei colocando areia ali no potinho de vidro depois é só colocar a plantinha artificial arrumar aí as suas canetas e já vai estar pronto Galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo de se inscrever no canal se você for novo por aqui seja muito bem-vindo e agora não esquece de dar uma passadinha lá no canal da Lully pra você conhecer ela, se você ainda não conhece e ver as outras dicas que ela preparou pra vocês então é isso, até o próximo vídeo e... falou! ficou estranho esse cabelo? mas é porque está muito calor, gente ignorem isso falou! galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje galera, então esse aqui foi embaixo esse foi... galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje aí Obrigado.